Oi gente, tô aqui numa festa de casamento, eu não gravei nem mesmo Eu não gravei na igreja porque eu tava sem a câmera, até porque seria desrespeito gravar na igreja Mas eu tirei uma foto lá, a Júlia tá se sentindo rica E a foto não Deixa eu tirar a foto então, tá com o flash Olha gente, a aguinha, porque eu não posso beber Gente, olha esse coordenado A gente tá comendo alguns salgadinhos aqui Gente, eu tô aqui bebendo um vinho É tipo, minha família é evangélica Mas meu avô, ele pegou vinho pra mim Porque meu avô, ele sabe que eu gosto de beber Então meu avô pegou vinho pra mim, eu tô feliz Eu vou ficar doido Mentira, brincadeira, nem sei se vocês estão me ouvindo Mas ok né Porque meu avôer, eu tô feliz Eu imaginei nós todos aqui, alguns anos Eu quero fazer uma promessa de sempre te amar Gente, é muito bom comer, olha o que eu peguei Eu nem sei o que é essas coisas Eu vou comer aqui e aí eu falo pra vocês Gente, isso aqui é muito bom Nossa linda Esse aqui também, olha, esse aqui é escondidinho de carne seca, é muito bom também Eu vou pegar um trem de berinjela que eu gosto de berinjela Esse negócio que eu também gosto, é muito bom Gente, eu tô morrendo de dor de cabeça e eu li a meu pai que eu não vou embora Mas eu queria ter ficado mais Eu bebendo gel, tomando tirote Curte um pouco se vai dar o jogo no máximo, dá pra ver os alienígenas lá na estrela Nossa, a estrela não... Só a lua que minha câmera... Bom, gente, cheguei em casa assim meio acabadinha Mário, sério Eu amei O casamento foi tudo lindo, foi muito bom Não tem nada pra reclamar Por que que eu iria reclamar de um casamento, minha gente? Mas é isso, foi muito bom Meu vestido, eu vou falar pra a gente gravar meu vestido pra vocês E a gente gravar meu vestido Obrigado.